Você sabe quem foi o cantor das multidões? Não, não. Não é nenhum desses que eu estou falando. Vem comigo que eu vou te contar. A Lei Spatz aqui. Bem-vindos ao canal Spatz Music. Orlando Silva, nome artístico de Orlando Garcia da Silva, nasceu no Rio de Janeiro em 1915 e faleceu em 1978. Seu pai, José Celestino da Silva, era violonista e limador da estrada de ferro central do Brasil. E morreu quando Orlando tinha apenas 3 anos de idade, vítima da gripe espanhola. Teve que abandonar seus estudos muito cedo para ajudar a mãe que era lavadeira. Trabalhou como sapateiro, entregador de marmitas, trocador de ônibus, vendedor de tecidos e outras bugigangas, foi operário de fábrica de cerâmica e até entregador de encomendas. Mas sempre cantava os sucessos de seus ídolos para os amigos nos intervalos de trabalho. No amanhã de agosto de 1932, ao saltar para um bonde em movimento, na Praça da República, ele escorregou e caiu nos trilhos, tendo seu pé atingido pelo veículo. No hospital, ele demorou muito para ser atendido e acabou tendo os dedos do pé amputados. E os médicos deixaram seus cortes abertos, supondo que a sangria evitaria uma infecção. Ele permaneceu quase seis meses internado, tomando uma orfina para suportar as dores e mais tarde ele desenvolveria um vício por essa droga. Após algumas tentativas fracassadas, quase desistiu de ser cantor. Mas em uma das suas audições, acabou sendo ouvido pelo compositor e violonista Bororó, que resolveu dar uma chance a ele e o levou para o Café Nice, um café bar na cidade do Rio de Janeiro, que na primeira metade do século XX, reunia a boemia carioca e foi palco de muitos acontecimentos no meio artístico. E lá ele o apresentou a Francisco Alves, que o ouviu e decidiu imediatamente lançá-lo em seu programa na própria rádio Cajuti, que o rejeitara antes. Orlando permaneceu seis meses na rádio. Após o carnaval de 1935, gravou pela RCA Victor um disco contendo Lágrimas, E última estrofe. A noite estava assim, enluarada, quando a voz já bem cansada, eu ouvi do trovador. Em 1936, ajudou a inaugurar a Rádio Nacional e foi o primeiro cantor a se apresentar nessa mesma rádio, interpretando Caprichos do Destino. Foi também o primeiro a ter um programa exclusivo que ia ao ar aos finais de tarde de domingo. O seu sucesso na época era tamanho que as suas fãs criaram o hábito de colecionar pedaços de suas roupas. Ele passou a ser chamado o cantor das multidões, devido ao fato de Orlando arrastar multidões não só em suas apresentações públicas, mas também ao longo de ruas e avenidas nas quais o povo se agrupava para ouvir a sua voz. Orlando Silva foi um dos grandes nomes da era conhecida como a Era do Rádio. No início dos anos 40, Orlando intensificou o seu uso de drogas ao mesmo tempo em que sua carreira entrava em declínio. E a partir daí, até a qualidade do seu canto, também por conta do uso de drogas, começou a se deteriorar. Em 1961, Orlando tentou uma última cartada junto à RCA Vitor, um projeto para regravar 32 de seus sucessos. Mas sem muito sucesso, pois sua performance vocal já não era mais a mesma. Orlando morreu aos 63 anos em 7 de agosto de 1978, de isquemia cerebral. A decisão de extrair todos os seus dentes naturais e substituí-los por uma dentadura, devido a um tratamento dentário desastroso, que lhe causou muitas dores e aumento também do consumo de morfina, acabou por afetar a sua emissão vocal também. Apesar da triste história, foi e sempre ficará conhecido como um dos grandes nomes da era conhecida como a Era do Rádio. Um abraço e até a próxima!